Oi E aí tu vai vir? Vim Pra que? Hã? Pra que? Que que cê quer? Que que eu quero mas sim Meu Quanto? Olha o menino tá esperando aqui um chapaleiro rapaz Quem tá te esperando? Fala ai Ué meu Deus, tem um colega meu aqui namorado da minha filha também tá aqui E aí quantas que ele quer? Ó a pedira que ele quer A pedira que ele quer A pedira que ele quer uma Então deu quantas? Deu 40 reais 40 reais? Vai vir? Hã? Vai vir? Se eu vou? É meu Deus Eu falei Liga daqui 10 minutos Caraca Cê não vai vir não né? Então tá bom então, beleza Tchau Tô aqui perto da ponte, onde cê tá? Olha eu tô aqui em casa Tô aqui em casa Tô aqui em casa Tô aqui perto da ponte Você vai esperar aonde? Aonde? Se eles querem em algum lugar aí não Porque daí o menino vai aí em busca O menino vai em busca? Sim Ele tá com dinheiro? Tá rapaz, pra viação Você tá maluco? É? Quantas? Quatro 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 Fala alto, eu tô... Tá ruim a ligação Onde é que cê tá caralho? Ele vai aí Ele vem onde eu tô? É que eu Quatro Quatro cê vai querer? Quatro caralho Quatro Quatro? Por que 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 foi aí que cê tá? Que medo? Você vai ter que pra ver? Droga! Eu sempre levei pra você, não levei? Por que foi isso pra sogar aqui não po' Si Mas tem muita gente ai? Não! Pra fazer um menino aqui comforme Parado Salscendedores? Vagila, o casal Então tá, beleza Então não demora não tá